Por incrível que pareça, tem golaço que começa na defesa. O Pato roubou a bola, o João Lucas soltou no Filipinho e disparou para o ataque que nem um foguete. Depois que ele passou que nem um raio, o Filipinho achou passe na medida, nas costas da marcação do Brasília. O João Lucas chegou nela ao mesmo tempo que o goleirão. Mas o problema é que enquanto ele estava vindo com a farinha, o João Lucas já estava indo com o bolo pronto. O camisa 11 do Pato deu uma cavadinha nojenta, fechou o bolo com a cobertura e ficou com o gol Sala Pro da semana 14.